E aí, cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo É, e hoje eu tô aqui, cara, muito feliz por apresentar esse mod Tava esperando por ele faz muito tempo Curto demais e, cara, tô muito contente de poder apresentar ele pra vocês hoje Sim, tô falando do mod Serraria, como vocês viram na descrição E, mano, tá muito top esse mod, tava louco procurando por isso Já tem um tempo que soltaram, mas, tipo, eu não achei vídeo brasileiro Falando sobre esse mod, né? E aí eu procurei nos mods gringos aí, nos vídeos gringos e consegui achar E... tem até dois modelos de Serraria, já já eu vou mostrar tudinho pra vocês Mas, mano, tá bacana, velho, tá bacana e vamos testar Esse aqui, velho, vocês já vão ver que ele gera até dois tipos diferentes de madeira Serrada Mano, tá bacana Tamo aqui no mapa Romacra E... mano, esse mod aqui tá bacana, eu vou montar uma série Já até preparei aqui, eu demorei muito tempo pra fazer esse paisagismo aqui Não é difícil, não Só que pra ajeitar tudinho, tinha muita árvore aqui, ó Dá pra eleitar até no chão ainda E tive que tirar todas essas árvores aqui pra conseguir colocar ele numa posição que eu achei mais agradável, tá ligado? E... é isso Aí a gente já vai começar os trabalhos aqui pra mostrar como é que funciona Tem um segredinho pra ele funcionar direitinho, tá ligado? Ele não é como no 2017 Que só ele já funciona sozinho, você precisa de um outro mod junto É... mas já a gente explica isso aí Então, primeiramente, mano Já que esse mod aqui eu garanto que muita gente vai curtir Porque no 2017, mano, eu joguei muito Tanto que eu pensei bastante se eu ia sair do 17 pro 19 Porque eu jogava demais esse mod, cara Eu adorava ficar mexendo com madeira cerrada Fazer as cargas Mexer com carregar o caminhão Cara, muito bacana E... então, aproveita aí, mano Já aproveita pra deixar o like aí, mano Se inscreve no canal Vamos estourar o like aí Vamos fazer esse vídeo chegar em muita gente, cara Vamos compartilhar, vamos mandar no grupo dos amigos No grupo das lives, nas fanpages Que vocês conhecem, tudo que vocês fazem parte Grupo de mod Vamos lá, galera Esse mod aqui é muito bacana Eu acho que dá pra fazer, mano Muita coisa com esse mod aqui Deixar o jogo muito mais bacana Então vamos aí, vamos explodir Vamos chegar nos 100 inscritos no canal logo É... antes do final do ano, hein Será que a gente consegue? Vamos lá, hein Confio em vocês E... beleza Chega de enrolação Vamos mostrar como é que funciona o mod Bom Eu tô aqui os maquinários que eu precisei Pra fazer toda essa bagunça aqui Esse mod aqui é muito bacana Só que... Ele é de guincho, tá ligado? Ele não é aquela pinça que tem aqui, ó Aqui atrás, ó Essa pinça aqui Ele é um guincho ali Só que ele não funciona Infelizmente eu não vou conseguir usar ele aqui Porque ele não funciona com esse tipo de madeira Essa madeira aqui, ela é... Como o mapa tem... é um mapa florestal, né Vocês vão ver que... Quando... ó... Quando de longe Parece que é uma imagem 2D, né Aí você chega perto Aí ele aparece a árvore Então, tipo... Diferente desses aqui, ó Que são... Esses aqui é mod de adicionar árvore no jogo Esses aqui Tanto de longe quanto de perto Você vê ele, né Só que isso aqui Quando tem muito Pesa muito, né Até por isso que meu jogo tá um pouco pesado Eu acho que vou ter que tirar um pouco deles É... E esses aqui não De longe ele vira uma imagem 2D Deixa o jogo levezinho Por isso que tem árvore... Ó, olha a quantidade De árvore pra trabalhar nesse jogo, véi É louco E... Deixa eu me achar aqui Que eu já me perdi Eita Aqui Aí... Aí... Por esse motivo Essas árvores são diferentes E esse mod aqui Não reconhece elas Então ele só funciona Com os mods original do jogo Então num outro mapa aí Num mapa original Ou num mapa brasileiro aí Que funcione com essas árvores Eu vou usar esse mod Porque é muito bacana essa skid É... E essa daqui Eu curto ela demais Porque meu pai tinha uma E ela parece muito com a do meu pai, véi Eu sou louco nessas skids, véi Só que a do meu pai era como essa daqui, né De guincho É com guincho Não é com pinça, não E... Então tá beleza Já tô enrolando demais, né Então tá beleza Vamos lá É... Pra funcionar aqui O que que você precisa? É... Ó... Como ele tá dizendo aqui Output vai ser o que que vai sair de... Que que ele vai produzir Né Então eu não vou conseguir trazer muito direitinho Mas aqui dá pra ver que ele vai produzir lascas de madeira É... Vai produzir... É... Longas pranchas de... De pallets com longas pranchas, né São pranchas longas de madeira E vai produzir uns curtinhos Que parece mais uns cabos, tá ligado? Vocês vão ver aí Daqui a pouquinho E o que que ele precisa pra funcionar? Obviamente ele precisa de madeira Que a gente já tem bastante E ele vai precisar também desse combustível O que que é esse combustível? Nesse caso aqui O combustível É... Lasca de madeira Você precisa de um pouquinho De lasca de madeira Assim como era no FS17 Pra quem usou esse mod Pra começar a funcionar Depois disso Com o que ele gera de lasca de madeira Você já consegue ficar reabastecendo Então eu trouxe aqui Esse MFzinho aqui Meio gringo Pra gente fazer umas lasca Eita Liga Ah, pronto Não quer ligar Ai, liga Deixa eu ver Ah, tá Pronto Consegui Tava no implemento errado Fresco Vamos desdobrar aqui Abrir o cano Vamos produzir umas lascas de madeira Aqui Eita Tá bugadinho ali Os pneus O... Eu vou fazer uma série aqui Porque eu curti demais Esse mapa As estradas dele É bem difícil de andar aqui E eu já separei uns mods bacanas A gente vai usar o Curseplay Aqui Então Tô usando o mod de marcha Aí deixa Deixa mais realista Ele passa a marcha Aqui Você escuta o som da turbina Tá bem bacana Opa Pra frente Errei a marcha Aê Vamos Desengata Maravilha Agora eu não consigo desengatar Aê Vamos, vamos, vamos Ó Ó Aô Delícia Da bem Nossa Tomara que o próximo farm Venha com Com Os veículos com marcha Já Beleza É O Sal lag Gente Desculpa aí Mas é que é Tá pesado aqui É Essa madeira aqui Não Não pega Você pode ver que ela não funciona Nem com A mão Tô usando o raya raya aqui Mas nem assim funciona O que eu vou fazer É Como eu coloquei Essas árvores aqui São mods de árvore Eu vou cortar elas E vou usar elas Pra começar Como eu também É Comprar uma motosserra aqui Pra gente fazer isso Vamos Comprar essa steel Mesmo Já trabalhei Com uma steel Daorinha Aê Nossa Corta aqui Chega Caiu O FPS Pra uns 14 Ué Ele também Não pega Bom galerinha Vou Dar um corte Aqui no vídeo Vou dar um jeito De como Levar esse tronco Até lá Ele não tá nem dizendo Que é muito pesado Bom galera Acho que eu consegui Dar um jeito aqui Vamos ver se funciona Sorte que Essa skid Aqui Ela tem Ela tem Essa Esses ganchos Esses dentes Que conseguiu Prender Só não sei se ela vai Dar pra jogar Lá Vamos lá Vamos tentar Aê Vamos lá Aê Acho que não vai Dar altura Vamos ver Se eu consigo Fazer Alguma Coisa Eita Não vai Dar bom Não vai Dar bom Isso aqui O pai é monstro Vamos lá Vamos lá Ah galera Aí sim Nossa Depois de 3 anos Agora Agora você tem que jogar Pra fora Meu filho Não vai jogar Pra fora Tem que colocar Ctrl I Opa Aqui disse que não recebeu Nada Não é possível Mais diferente Bom Mas vamos lá O que tem que fazer Você tem que descarregar Nessa área demarcada Aqui Não lá direto Quer ver Vou até pegar a mão Um pouquinho aqui Ver se eu consigo Catar É Já não consigo Catar mais O que tava aqui Eu não sei Por que Que eu não tô Conseguindo pegar Essa madeira Nem é Que é do mod Não tá Não tá sendo Possível Catar ela Na mão Opa Eu não consigo Pegar ela De jeito nenhum Não sei O que que é Mas aí Eu vou dar Um jeito Nisso aqui Pra ver O que que é Mas ó Só com isso aqui Já tá gerando Já tá gerando Madeira Eu Acabei aqui Com o resto Vocês viram ali né O restinho ali O pedacinho de tronco Que tinha ficado aqui Eu já passei aqui ó Já deixei ele Tá vendo Aí você pode ver ali Que em logs ali Em input Ele já tem 645 Então aquele pedacinho De tronco Já deu isso aqui De madeira Pra gente Mano Na moral Eu tava com muita saudade Desse barulhinho Do cara gritando Eu não entendo O que ele fala Eu só sei do Uhul no final Mas é muito bacana É Vamos ver se eu consigo arrastar Vou pegar outra Aqui Vou arrastar mais madeira E já já acelera o tempo Pra gente ver Gerando umas Umas pranchas aí Umas pranchas aí Ó Já foi pra Ixi 11 mil E já tem lasca de madeira Lá Aí o que você faz Tipo Uma hora vai acabar A lasca de madeira Daqui né Mas aí você consegue Ficar reabastecendo Indo ali ó Naquele Naquele pedaço ali E o que sobrar Excedente De lasca de madeira Você pode vender Então Mano Eu acho muito bacana Simula bem E dá pra ganhar Fazer um Diferenciar um pouco né Pra mexer com madeira É Tem Mas não tá aparecendo né Tem 500 ali Mas Não sei onde é que tá Mas quando tiver mais Dá pra pegar ali Opa Conseguimos Só parar aqui embaixo E encher então Demorou Ó Já pode ver Que já encheu ali Tá vendo Agora se você trabalha Nesse ciclo infinito Aqui De ficar reabastecendo Nunca vai faltar É Se você não vender Toda a lasca de madeira Sempre vai ter Mas é isso aí Vou dar Vamos ver se já saiu Alguma coisa aqui na frente Ó Já começou Já ó Tá vendo Aqui ele já fez Um pallet aqui Ó O que eu falei Parece Parece cabo Tá ligado Mas não é bem cabo Sei lá Tá estranho Parece um cabo De machado Mas tá rachado Tá estranho Isso aí Aí já tem aqui 700 E aqui tá As pranchas de madeira O complicado É essa posição Dele de tirar Ele podia ser virado Ia ser bem mais fácil De tirar Bom Mas aí Aqui a gente Vem com a empilhadeirinha E fica tirando aqui Vai dar bom Vai dar bom Tá Mas aí Beleza Eu não mostrei ainda Como comprar Beleza É Pra comprar Abra a loja E aqui tá o segredinho Pra você fazer Esse jogo Esse mod funcionar Você vai precisar Do Global Company Instalado Junto com o teu jogo É O motivo Do porque que eles Vincularam os dois Eu não sei dizer Mas eu sei que ficou Bem bacana Porque você Apertando Ctrl G Você abre O Global Company E aparece aqui A serraria Salmeu Tá vendo Dá pra renomear ela Dá pra fazer tudo Aí você abre ela Você vem aqui Em Open Overview Menu Aí você vê o estado Dela Tá ativo Produtividade 6.000 litros Por hora E aí você consegue Clicando aqui Você consegue ver O combustível Que é a lasca de madeira Que a gente colocou Tem 615 Cabe 150.000 litros Aqui tem 11.000 litros Cabe 810 De madeiras E a produção Tá vendo Aqui tem a produção De lasca de madeira De pallets Com pranchas longas E os cabinhos Que parece cabinho Não sei a tradução Literal Desculpa Cabe até 72.000 litros Então é isso aí Aí você consegue Controlar isso Em qualquer lugar do mapa Você tá acompanhando Como é que tá a serraria Você não precisa ficar Dando TP aqui Tá ligado E o bom De o Global Company Que ele tem compatibilidade Com vários outros mods Que você consegue usar Uma coisa que eu preciso Deixar avisado É que Deixa eu sair um pouquinho Que o barulho tá alto O Global Company Não conversa muito bem Com o Place Anywhere Os dois assim Fica se discutindo ali Você tem dificuldade De trabalhar com os dois juntos Tanto que Quando você abre o jogo Qualquer hora O save Ele vai dizer Pra você fechar E desabilitar um dos dois Tirar o Global Company Ou o Place Anywhere Mas Dá pra jogar igual Então Aqui eu coloquei ele Tipo assim Até que pelo paisagismo Dava pra colocar Sem o Place Anywhere Mas o Place Anywhere Ajuda bastante né Porque as vezes Qualquer arvorezinha Atrapalha E aí eu consegui Colocar aqui Mas tipo assim Você tem que ficar Caçando a posição Testando até O Place Anywhere Conseguir se acertar Com o Global Company Se conseguir estar lá O motivo Eu também não sei dizer Mas É isso Os dois não se conversam Muito bem Mas depois que você Coloca aqui Já foi Já era E só Só curtir Só jogar É Então tá Lembrando que Você precisa instalar O Global Company Pra poder Junto Estar os dois juntos É Pra poder Você conseguir jogar E instalar Esse mod Do Salmio Da Serraria Eu vou deixar Os dois links No comentário Fixado Então eu vou fixar O primeiro comentário Meu Vou deixar os dois links Tanto do Global Company Quanto do Serraria Se vocês Tiveram interesse Em mais algum mod Ficou com interesse Quer saber qual que é Manda nos comentários Que dependendo Eu vejo se eu consigo Achar o link E deixar pra vocês Também Tá Então é isso Aí você abre Essa página aqui E aí tem Esses dois mod De Serrarias Tem esse aqui Que eu achei Meio feinho Não gostei muito De estilo Esse aqui é A Serraria Do Do Felsburn Que fala Felsburn Isso Essa daqui Tá vendo Aí Você escolhe Esse aqui é Do Felsburn Ou do Ravenport Eu curti mais Essa daí Que já tá Aí você vai Instalar ela Ela é bem grande Tem toda essa área De concreto Então tem que achar Um espaço bem bacana Essa aí Custa 150 mil E tem esses dois pontos De venda Que você precisa colocar Esse aqui é Para as pranchas longas E esses aqui Para os cabinhos de vassoura Eu vou chamar De cabinho de vassoura Porque Acho que é cabinho de vassoura Era pra ser E aí você instala Esses dois Eu vou colocar Em alguns lugares Aqui longe Da Serraria Sei lá Nossa É muita árvore Meu Deus Aqui por aqui Acho que por aqui Em algum lugar Eu vou fazer um paisagismo Aqui Eu vou colocar ele Que deve ficar bem longe E vai dar uma graça Para a série Vamos voltar lá Se eu conseguir voltar Aqui E Você instala esses dois Para poder vender E Joga pra caramba Dora o pó Então é isso galera Basicamente Esse é o mod Eu vou fazer uma série Aqui Então nos próximos vídeos Eu já vou começar Trabalhando aqui Trabalhar com mod brasileiro Mod de Essas skids Aqui Tudinho Umas pá carregadeira Que eu baixei também Acho que é uma série Bem bacana Porque eu adoro Mexer com madeira Eu cresci com isso Meu pai era madeireiro Ele trabalhava com Transporte de madeira Tanto em Toras Em Troncos Quanto madeira Cerrada Então vai ficar bem bacana Essa série Aqui Eu vou tentar simular Ao máximo E Desculpa os barulhos externos Daí durante a gravação Como eu falei Meu microfone Não é um dos melhores Como eu falei Em outros vídeos Mas espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Até aqui Se você que assistiu Até aqui Por favor Primeiro eu deixo Meu muito obrigado Agradeço muito Você por ter assistido Até aqui E peço para que você curta Comenta Compartilha Por favor Vamos fazer esse vídeo Estourar aí E vamos Mano Vamos explodir esse canal Vamos passar para todo mundo Vamos fazer todo mundo Conhecer isso aqui E conhecer os vídeos também Vou deixar um link aqui Um card aqui em cima Redirecionando para o último vídeo Que eu fiz Antes desse aqui Eu gravo Como eu disse Eu gravo vídeos de ETS E de ETS Provavelmente alguns outros jogos Podem sair ali no começo Mas por enquanto É esse daqui Que eu consigo conciliar Com o meu PC Que não é um dos melhores Mas é isso galera Sem mais enrolações Eu vou deixar aqui Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Valeu muito Por ter assistido E é isso Um forte abraço Valeu e Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri